Dia do lixo, vale a pena fazer? Fala, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o Matheus Nascimento, personal trainer e nutricionista em especialista emagrecimento e nesse vídeo eu vou falar sobre o dia do lixo. Pra quem não conhece, dia do lixo basicamente é uma estratégia que algumas pessoas utilizam no qual durante, por exemplo, 5 ou 6 dias da semana comem certinho, adequada dieta, tudo bonitinho em relação ao cardápio ou as metas em relação aos macronutrientes, enfim, comem tudo perfeito, com tudo muito saudável, etc. Entretanto, um dia, no final de semana, ou cada 15 dias, come o que quiser e realmente come de forma extremamente demasiada. Essa estratégia vale a pena ser feita? Ela ajuda no processo de emagrecimento? E vamos lá, primeiramente é importante entender que o dia do lixo serve muito mais pra nossa saúde mental do que provavelmente pra nossa saúde física porque basicamente você tem um foco de não, eu vou manter a dieta essa semana porque domingo eu vou comer algo diferente, tá? É uma estratégia que funciona? Sim, funciona. É uma estratégia que eu aplico tanto na minha vida pessoal como nos meus alunos? Não. Eu não aplico o dia do lixo porque basicamente se você entende do conceito, você aplica a dieta flexível, você consegue ter flexibilidade na sua alimentação todos os dias e mesmo assim conseguir emagrecer. E dessa forma, claro que vai ser muito mais saudável mentalmente e fisicamente você manter uma boa alimentação todos os dias da sua vida mesmo que você tenha flexibilidades. Ou seja, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você goste de comer muito chocolate. É possível sim você comer chocolate todos os dias que você conseguir emagrecer. É só ajustar as quantidades. Vamos supor que você goste de um final de semana assistir o seu jogo de futebol ou assistir a sua série e, por exemplo, tomar um monte de refrigerante ou tomar um monte de cerveja. Você vai conseguir sim encaixar esse refrigerante, encaixar essa cerveja dentro do contexto nutricional e mesmo assim você vai conseguir emagrecer. Ou seja, dia do lixo funciona? Sim. Principalmente pensando em saúde mental para você conseguir manter a dieta e ter mais constância. Porém, ele é essencial? Não. Como eu falei, não aplico nem na minha vida e nem na vida dos meus alunos porque o trabalho com esse conceito da dieta flexível. Onde a gente tem sim um cardápio com alimentos mais saudáveis, metas mais plausíveis para conseguir seguir no dia a dia. Porém, quando for necessário comer coisas diferentes, seja por vontade, seja por contextos de reuniões, eventos, etc. Você vai conseguir sim comer coisas diferentes, encaixar dentro das suas metas e conseguir emagrecer sem peso na consciência nenhum. Então é isso. Vídeo um pouco simples para você entender um pouco mais sobre o dia do lixo. Comenta aqui embaixo se você gosta de fazer dia do lixo ou se você prefere uma estratégia mais flexível todos os dias que eu estou aqui para te ajudar, tá? Vamos para cima e tamo junto.